Música Falou meus monstros, análise do Brawl Talk Era uma vez, numa terra distante, uma princesa chamada Colt Peraí, seu leal cavaleiro, Jessie E o nadador sempre tem razão, bem-vindos ao Brawl Talk Opa Wesh, Ketchum Eu sou Wesh Ketchum, eu sou o treinador do Pokémon Vamos pôr no chão aí, gostei dele, trabalhador Vamos entrar num Brawl de Fadas Com o oitavo Brawl Pass É a temporada Era Uma Vez no Brawl O próximo Brawler cromático se chama Ash, o cavaleiro do lixo Ash é um zelador ranzinza dos terrenos do castelo Com o tanto de lixo que ele coleta, ele se protege com alguma armadura improvisada Uma lata de lixo extra E o seu ataque principal cria uma onda de choque quando ele acerta o chão ou a vassoura Todos que estão na linha serão atingidos Além disso, aumenta a raiva dele A raiva dele aumenta quando sofre danos Faz tanto barulho dentro Tá, deixa eu ver se entendi Se alguém der muito dano nele, vai subir um treco E quando subir completamente, vai ativar um escudo que vai desativando com o tempo? Eu acho, que é isso E ele também não tá sozinho nessa na luta contra a sujeira Com o super, ele recebe a ajuda dos ratos robôs Que vão atacar o inimigo mais... Mano, essa ult foi legal E ele joga um treco que joga uns quatro... Uns quatro torretinhas que andam com boca-vida E quando chega e alguém explode Eu gostei, gostei, gostei Próximo Ó, vamos ver esse skin, mano Ó, só esse skin já vale o passo Eu queria muito uma skin da Shelly que não seja aquela lá que eu já tenho A Shelly Bandido Não, que é a Fema, é legal Ó, do Ash Ninja Ó, o Barley Mano, esse skin do Barley tá brava demais Eu já tenho uma dele, então eu não vou comprar, não É, é o seguinte Comprou skin, não compra mais Até, até dois anos Não quero gastar mais Tá, pã Mano, essa skin da pã Ficou legal, ela tá pã matando alguém Não sei o que ela tá fazendo, ó Pou, pô Ah, mais ou menos Essa skin tá muito legal, não Eu não gostei dela, eu não vou comprar Eu não jogo de pã direito Mas eu acho, mais ou menos Talvez, talvez eu compre Sprout, príncipe E é o dragão Nem tenho O dragão Pan, rainha má Sprout, príncipe Eu não Eu não tenho Sprout Eu compraria se tivesse, né Mas não tenho Fazer o que? Ah, não sei Eu compraria Tá, eu compraria Esse castelinho Perfeito É o dragão Não, ó que skin Ó que skin Não, elas devem até cobrar As devem até cobrar Você não comprou o passe Cores diferentes Pro Sprout e príncipe E para É o dragão E você encontrará elas Na loja do jogo E elas são Sprout e príncipe Ah, a vermelha tá mais bonita Não, a verde tá mais bonita E é o dragão verde Nossa, o dragão rosto Tá mais bonito E é o dragão rosa E o último visual Do conto de fadas É o bato Tá, esse daí Tá muito bonito Mas eu não vou comprar Porque eu nem jogo, né Eu não jogo É, aquele modo lá Liga Estrelar Mago Você pediu E a gente atendeu Agora serão somente necessários Trinta vitórias No Liga Estelar Para poder desbloquear Tá, mas não importa pra mim Porque eu não gosto De Liga Estrelar Para skin E mais visuais Teremos a Piper Lunar Para o Ó, esse skin aí da Piper Mais ou menos Não gostei Não curti muito Tá, esse skin do coach Tá massa Mas eu não vou comprar não Já tem uma do coach Por que não? Por que não, caramba Vocês metem uma skin Que não tem nada a ver com nada Temos um novo modo de jogo Mas a gente tem alguma coisa parecida com isso Acho que isso tá pequenininho Espero que chegue uma mais rápido Na verdade A gente tá tão pequenininha Que quase nem teve mudança Teve umas skinzinhas Visual novo É E pronto Não teve mais nada de tão legal Então Eu acho que O próximo protocolo Vai vir Não muito depois Vai ser tipo Mês que vem Queremos tentar um novo tipo de combate Que incentiva um estilo mais agressivo Quanto mais brawlers você derrotar Mais troféus você vai ganhar Vamos testar esse novo combate Ah, então Esse é o seu pequeno Tipo Não faz sentido eu ficar Alguém ficar em primeiro lugar Ficando na moita a partida inteira Peraí Isso não é que eu faço toda a partida? E comparar com o antigo Com isso Queremos eliminar a formação de timinhos É de mieda É Que legal Mais uma vez Continua Tá, agora isso do clube É, não vai Agora o clube só vai ter 30 jogadores Porque tão querendo fazer umas coisas diferentes no clube e tal A gente vai ganhar de clube já vai tá perfeito Então é só isso mesmo Vou pular essa parte Agora para que vocês possam reorganizar os clubes Pensando nesse novo limite Se você não conseguir resolver até atualizações Pois daremos mais detalhes antes da atualização Ainda não temos uma data certa para essa mudança Mas será em poucos meses Vocês tem pelo menos 30 dias para ajustar os clubes por conta própria Teremos mais Ó, é pindo buzz Mais reações animais Tendo Squeak Acho que vai ter do Nossa, que top Eu acho que vai ter do Isto também DJ Frank e Piper Caveira terão novos efêntes visuais E na atualização Todos ganharão uma mega caixa Não se esqueçam de pegar Queremos agradecer a todos os novos inscritos Porque ganhamos uma placa incrível Não é, Jessy? Então curtam o vídeo e se inscrevam no canal A próxima meta são 25 milhões Então, vamos lá E foi quando a Anitta disse Tudo que a luz toca é o nosso reino Em uma galáxia muito, muito distante Livre estou Não posso mais segurar Mano, ele é muito cringe Zoata, eu não falo de sério Se você fala de sério, por favor Se desinscreve no meu canal e morre Muito belo Finalmente aprendeu a dizer É isso aí É isso aí É isso aí Eu rio, eu rio, eu rio Ó, muito legal Eu já analisei aqui, né? Então, bem Achei muito legal essa dublagem A dublagem Tudo aí Eu gostei bastante Então É E bem Se gostou aí Deixa o seu like E tchau E tchau E tchau